Janeiro é o mês de conscientização da ranceníase e uma campanha reforça a importância do diagnóstico precoce. Uma doença que tem tratamento, mas que ainda assusta e atrai preconceito. A ranceníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria. Nos primeiros sintomas, a pessoa apresenta manchas claras ou avermelhadas, com perda de sensibilidade no local e também de força nos braços. Em seguida, a doença ataca os nervos nas extremidades do corpo, como mãos, pés e orelhas. Após atingir os nervos, os músculos se atrofiam e os dedos podem ficar curvados. Se não for tratada, a doença pode levar a lesões severas e até a perda de membros. Uma pessoa com ranceníase que não faz o tratamento pode transmitir a bactéria por meio da fala, tosse ou espirro. No janeiro roxo, mês de concedização da ranceníase, o Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar o diagnóstico precoce. É fundamental que, ao sentir qualquer sintoma, perda de sensibilidade em determinadas regiões, mancha na pele, procure o serviço de saúde. A sua unidade de atenção básica, o hospital universitário da sua cidade, o seu hospital regional, porque lá vai ter um médico que vai lhe examinar e esse médico, ao lhe examinar, ele vai contribuir, vai lhe dar o tratamento adequado. A doença tem cura e essa cura é oferecida pelo tratamento oral, que é gratuito no Sistema Olímpico de Saúde. A partir da primeira dose de tratamento, que pode durar de 6 a 12 meses, a transmissão da doença é interrompida. Quando pequeno, Edmilson foi afastado do convívio dos pais, que tinham ranceníase e foram levados para as antigas colônias, onde as pessoas com a doença eram segregadas e viviam afastadas da sociedade. Hoje, Edmilson está à frente de uma associação que luta contra o preconceito. Este ano, não podemos fazer grandes aglomerações por conta da Covid-19. E, portanto, nós não vamos fazer grandes manifestações e grandes caminhadas, como se faz todos os anos, pelo nosso movimento social, junto com algumas entidades parceiras. Fato este que faz com que a gente possa ir para as mídias sociais falar mais sobre a ranceníase.